Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de mais um diário de make e a ocasião de hoje é shopping, tá? Ir ao shopping ou ir às compras é uma coisa que eu faço toda semana, mesmo se for pra ir, só sair e ver as coisas nas lojas. Não tem o que comprar, mas eu tenho que sair. Relaxa, né gente? É meio que uma terapia, assim, a gente ficar lá olhando as coisas. Mulher assim, eu sou assim, minhas amigas são assim. Só da gente ir, sair, olhar as coisas, ver as novidades, já é assim uma alívio, assim, você relaxa. Então já faz parte da minha semana, tem uma coisa importante na minha semana e eu incluí essa ocasião no meu diário de make. Esse estilo de maquiagem eu uso pra ir, assim, no final de semana, que normalmente é quando eu tenho mais tempo pra ir, ficar olhando as coisas, eu fico o dia inteiro, saio pra almoçar, se encontro com as amigas, o que foi. Eu acabo ficando o dia inteiro fora. Então eu uso uma maquiagem, assim, que tem uma cobertura boa, mas que não é cobertura pesada, tá? Eu usei produtos com cobertura média, não tá muito carregada, não tá aquele olho pretão, escurão, muito colorido. Pra mim super funciona aí quando eu saio às compras, tá? São somente dicas, isso não quer dizer que você tem que usar maquiagem assim pra ir ao shopping ou pra ir fazer compras, tá? É somente dicas, tá, gente? Aí durante o vídeo eu vou falando mais sobre por que eu gosto de usar certas coisas, tá? Espero muito que vocês gostem e vamos lá ao tutorial. Então vamos começar, gente. Tô eu aqui de novo, de cara limpa. Ninguém merece. Vamos começar, então, aplicando um primer, tá? Que é sempre super importante, pra mim pelo menos o primer é sempre importante, pra manter a base, né, sempre no seu lugar aí e a duração fica bem melhor. Vou aplicar o meu primer da Contain. E ó, só um pouquinho dá pra aplicar no rosto inteiro, tá? Como eu tô indo pro shopping, vou aplicar uma base de cobertura média, tá? Não precisa de cobertura alta pra ir pro shopping, né? A gente só vai passear, então não precisa de muita coisa. Eu vou usar essa aqui, a Multi Definition, que eu acho que é uma base... É de cobertura média, mas ela é... O acabamento dela é bem leve, gente. Fica super natural, tá? Aí eu vou pegar um pincel maior de base e vou misturar, tá? Gente, essa base tá um pouquinho clara pro meu rosto, porque eu tô bronzeada. Mas, é... vou passar o pó um pouquinho mais escuro, aí é... Vai ficar bom, tá? Quando isso acontece, porque muitas vezes é... A gente tem uma base de inverno, né? Aí chega o verão, ela fica um pouquinho clara. O bom a fazer é você usar bronzer, aquele pó mais escuro, um bronzer. Ou você pode usar um pó compacto, um pouquinho mais escuro, que aí fica bom, não precisa de você comprar outra base. Agora, sempre depois da base, eu gosto de aplicar o corretivo e depois do corretivo... Pra ir pro shopping, quando eu vou passar um dia inteiro, assim, na rua, indo em lojas e tal, eu gosto de usar um corretivo de cobertura um pouquinho mais alta, e tal, de duração mais alta, de uma duração melhor. Por quê, gente? Eu sou uma pessoa, assim, que eu sou viciada em corretivo. Eu sou, assim, a maior inimiga das olheiras, tá? E uma coisa que eu tento sempre cobrir são as olheiras. É uma maquiagem pra mim, uma maquiagem perfeita pra mim, tem que estar com o corretivo impecável. Então, eu tenho essa coisa, assim, sabe? Essa mania. Então, quando eu vou às compras, eu tô andando pra lá e pra cá, Então, eu já tenho na minha cabeça que eu não preciso te preocupar se o meu corretivo tá de certinho, se ele já escorreu, porque tem certos corretivos que você passa... A maioria dos que são de cobertura mais leve, eles não duram tanto, né? E não cobram já depois, assim, de um certo tempo, eles começam a sair e você tem que retocar. Então, quando eu vou shopping, eu não gosto de ter essa preocupação. Eu fico o dia inteiro, nem olho a maquiagem. Então, eu gosto de um corretivo com cobertura um pouquinho mais alta, tá? E o que eu escolhi foi esse aqui da linha Velvet, que é um corretivo de cobertura alta. Tá? Ele é muito bom. Ele é bem cremosinho, a consistência é muito boa. Ele é muito pigmentado, então use só um pouquinho, tá? Vai usando devagar, aos poucos, porque ele é realmente muito pigmentado. Eu gosto de fazer, assim, bater com o dedo, olha. Primeiro. Aí, depois, eu espalho. Tá? Aí, eu passo em cima da pálpebra também, pra ficar tudo mais clarinho aí, ó. Vou usar o pó da linha Multi Definition, tá? Que é esse pó solto. Ó. A cor que eu tô usando é a médio. Ó. Vou passar com o Kabuki mesmo. Não tá uma pele pesada, tá leve, tá? Mas é uma maquiagem que vai durar o dia inteiro. Você não vai precisar de se preocupar em retocar, né? Olha, gente, eu tava aplicando o blush, eu escolhi esse aqui, o Sweet Cherry, tá? Desse duo rosinha aqui, um duo de blush. Então, eu escolhi esse aqui. Já tava aplicando aqui, ó. O blush é aquele produto must have, tá? Na maquiagem. Porque ele acrescenta aquele ar de saúde, tá? Não deixa você pálida. Porque se você sair só com a base, o pó, você fica com aquela cara de paleta. Tem que ter um pouquinho de blush, né? Mesmo se for um pouquinho. Agora a gente vai pro olho, tá? Pra ir pro shopping, você não precisa também de elaborar muita coisa pro olho. É assim, o que você quiser. Mas eu sempre penso assim, eu vou tá no shopping, vou tá caminhando. É... Sempre ao lado de muitas pessoas. E eu não gosto de coisa muito chamativa pra, né? Assim, porque tem pessoas, você coloca um olho pretão. Tem pessoas que vão olhar porque elas tão gostando da sua maquiagem. Tem pessoas que vão olhar porque não tão gostando. Então, sempre vai ter pessoas te olhando quando você tá no shopping, né, gente? Então, o que eu vou fazer hoje é usar um pigmento bem discreto, tá? Na pálpebra. E fazer um delineado mais marcado, tá, gente? Primeiro eu vou pegar uma sombra marrom só pra criar uma basezinha, assim, no canto externo do olho. Vou pegar essa sombra aqui da Contém Marrom Camussa, tá opaca. Com um pincel mais fofinho, eu vou aplicar aqui, ó. No cantinho externo do olho, aí eu tiro o excesso do pincel e espalho aqui, ó. Na pálpebra inteira, ó. Agora eu vou pegar um pigmento. Vou pegar um pigmento clarinho hoje. Citrino metálico, tá? Olha, coisa mais linda. E com o pincel... É... De pálpebra retinho mesmo. Vou aplicar aqui em cima, ó. Pronto, apliquei dos dois lados. Agora eu vou só dar uma iluminada abaixo da sobrancelha com o lápis Light Up, que eu amo. Ó, eu vou pegar com o próprio pincel. E passar aqui, ó. Só ele, não precisa de sombra em cima. Vai ficar bem natural, mas vai iluminar. Vou pegar um lápis marrom e vou passar na linha d'água, tá? Eu... Você pode usar bege, se você quiser ficar com o olho bem suave. Deixa eu olhar mais aberto também. Ou usar preto, se você quiser algo mais dramático. Mas eu vou optar por marrom, porque é mais suave, não fica tão dramático, mas está. E rente aos cílios superiores, eu vou aplicar o super preto. Lápis preto, tá? Bem rente aos cílios, ó. Tá? E a gente vai fazer aquele efeito esfumado de novo com a pontinha dele, ó. Agora eu vou pegar um pincel no corte, na diagonal, assim, enchanfrado. Com a sombra preta opaca. Passar por cima aí, ó, do lápis. Bem rente à raiz dos cílios. Aí o que vai fazer? Vai escurecer aqui bem perto da raiz. E depois vai deixar aquele efeito esfumado meio degradê, porque a gente esfumou antes. Agora, com essa sombra marrom que a gente usou na pálpebra, a camurça, eu vou aplicar com o pincel chanfrado bem aqui abaixo, ó. Rente aos cílios inferiores. Que vai se juntar aí com o marrom que a gente aplicou na linha d'água. Tá? E é isso pro olho, tá? Agora é só aplicar o rímel. Eu vou usar o Magic Effect, tá? Nos cílios superiores e inferiores, tá? Em cima e embaixo. Pronto, gente. Esse é o olho bem facinho, tá? Como vocês viram, eu usei como fundo um pouquinho de marrom pra esse canto externo ficar com um esfumadinho marrom, tá? Usei pigmento dourado em cima. Não dourado, um dourado meio beige. Não muito forte. O delineado preto pra marcar o olho e um esfumadinho marrom embaixo, marrom na linha d'água, tá? Super simples, mas é um olho que destaca, tá? Eu vou te deixar assim com um olhar aberto, um olho maior. Mas é aquela coisa suave, tá? Que a gente quer, que a gente não quer uma coisa muito exagerada pra ir shopping, né? Pra ir ao shopping, pra ir fazer compra. Então é isso, agora vamos passar o batom. Escolhi o glacê, tá, gente? Ó. Ele é lindo. Um rosinha super discreto. Samei esse batom. Então essa aí é uma maquiagem pra ir shopping, tá? Um dia inteiro no shopping. Você vai passear, vai em várias lojas, vai ver muita gente, vai encontrar com as amigas, com seu amor, com seu pretendente, tá? O que é que você for fazer. Eu gosto de ir pro shopping arrumada e maquiada, tá? Não que seja uma maquiagem super pesada. Como vocês estão vendo, foi uma maquiagem bem leve. Mas eu apostei aí no destacar um pouquinho os olhos e na boca. Olha, gente, como eu sempre digo nos vídeos, nesses vídeos aí do diário de make que eu tô fazendo agora, são somente dicas, tá? Ocasiões, eu tô sendo real com vocês. Essa é um tipo de maquiagem que eu uso pra ir ao shopping. Espero muito que vocês tenham gostado do tutorial. Todos os produtos usados foram da Contém 1g. Fiquem ligadinhos porque em breve teremos mais diário de make com outras ocasiões. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Mua. Tchau.